Oi, fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou novo franqueado da Praia Grande, do bairro Oceã. Um prazer falar com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu encontrei na Concerto Smart uma oportunidade de empreender um novo ramo que eu estava buscando. Eu com a minha esposa Natália, a gente já tinha bastante experiência no ramo de varejo, a gente também já tinha uma franquia e achamos na Concerto Smart essa nova oportunidade. Hoje a gente está aqui nessa integração, nesse treinamento e é uma satisfação estar aqui falando para vocês, porque eu não conheço nada de celular e tudo que a gente está aprendendo agora realmente é um verdadeiro pontapé para quem está querendo entrar nesse ramo que é muito promissor. Então vamos todos para frente.